Você tem que avaliar a máquina que você vai comprar, tá? Sempre avalie a máquina que você vai comprar. Você vai trabalhar com máquina nova? Ah, eu quero ter gente, eu conheço alguns concorrentes nossos aqui em Curitiba que trabalham só com máquina nova. O custo é alto, o investimento é muito mais alto, tá? Sempre é questão de avaliar. Não considero que seja realmente necessário você alugar a máquina nova. Você pode comprar máquina usada pra alugar, tá? Tem mercado livre aí, você compra a máquina, revisa ela e coloca pra fazer a alocação no teu cliente, tá? Você tem que fazer o planejamento disso e colocar numa planilha de custo. Você sempre tem que colocar isso numa planilha de custo pra você. É o primeiro item que eu falo. É da compra da máquina. Segundo item importante de você observar. Toner extra. E daí isso você já faz logo em seguida que você escolheu a máquina. Você não comprou a máquina, você escolheu a máquina. Você anotou no papel, não compra a máquina, você só escolheu. Ah, eu vou trabalhar mais com a linha da Broda. Gosto dela e tal. Ah, vou trabalhar mais com a linha da HP. Vou trabalhar com a linha da Samsung. Ah, eu gosto da Lexmark. Vou trabalhar só com a linha da Lexmark e tal. Começa a pesquisar toner. Tudo isso é planejamento antes de você alugar a máquina. Antes de você sair pra campo aí fazendo proposta, de você fazer anúncio, fazer divulgação. Você tá começando a pensar. Aí você procura o toner daquela máquina que você escolheu. Qual o toner que eu uso? Aquele toner tem reserva? Tem toner compatível daquela máquina que eu escolhi? Ou só tem o original? Porque se você ficar dependendo só do original, a tua vida vai complicar. É bom que tenha reserva. Ah, não tem toner compatível, mas tem o pó do toner e tem o chip. Então, eu posso remanufaturar aquele cartucho, né? Ah, essa máquina que eu escolhi, o toner dura pouquinho. Então, eu só vou poder fazer contratos pequenos. Ah, não. Eu escolhi uma máquina que tem toner pra 5 mil, 10 mil, 15 mil páginas. Eu posso fazer cartuchão que vai durar bastante. Eu posso fazer concorrentes. Posso fazer recargas pra durabilidade mais longa, né? Então, a segunda questão, sempre você tem que avaliar o toner, tá? Perguntas aí? Eu tive a minha primeira oportunidade, mas meu concorrente faz pela metade do preço. Ó, nós já vamos entrar na nossa sequência dos 10 itens aqui, vai vir a questão de custo. Mas eu já vou te dar um spoiler aqui. Deixa o teu concorrente fazer pela metade do preço. Vai acontecer algumas possibilidades com ele. Ou ele quebra daqui a alguns meses, tá? O teu concorrente, não o cliente dele. Mas o teu concorrente, ele quebra daqui a alguns meses. Ou ele vai atender teu cliente tão mal. Por exemplo, se a média de preço da cidade é 6 centavos por página. E tem alguém cobrando por 3. Ele vai colocar máquina pior. Ele vai colocar toner de má qualidade. Ele não vai atender o cliente com agilidade. E esse cliente vai voltar pra você. Certeza. É certeza. Igual na questão da manutenção. O cara que faz serviço barateza. Faz uma vez. E depois o cliente volta pra gente. E na alocação não é diferente. Pode ficar tranquilo com isso. Que esse cliente vai voltar pra você. Você pode ficar tranquilo com isso. Porque o teu concorrente não tá ganhando dinheiro. Ele faz isso pra quê? Ele faz isso pra ganhar o mercado. E daí ele ganha todo o mercado da cidade. Aí ele fecha um monte de contrato. Porque o usuário não tem noção de custos. Uma coisa. Você cobraria 300 mensal. Ele chega lá com 150. A gente deu um pause aqui. A gente tá no segundo item. Primeiro item compra da máquina. Segundo item tonereza. Mas eu vou dando essas pausas pra tirando essas dúvidas de vocês. Porque custo de locação é uma coisa que o pessoal comenta muito. Porque você tem uma média de preço na tua cidade. Existe uma cultura local de cada cidade. Por mais que hoje todo mundo pode comprar a máquina de qualquer lugar do mundo. Existe mais ou menos uma cultura local na cidade. E é claro. Você pode ser disruptivo na tua cidade. De repente tá todo mundo na tua cidade cobrando ali 3, 4 centavos. Ninguém tá ganhando dinheiro. E todos os clientes estão insatisfeitos. Você não tem que entrar. Você não tem que entrar nessa cultura da sociedade. Da tua cidade. Você, em vez de você cobrar 3 centavos que tá todo mundo cobrando. Você entra cobrando 5 centavos. Você vai ter poucos clientes. Mas você vai ter clientes bons. Você coloca a máquina boa. Já um exemplo ali. Ricardo. Tinha um cara aqui. Mas aí como você falou. O cara fechou e não aguentou segurar valor. Ninguém consegue segurar um valor desse. Pela metade do preço. Esse depoimento ali foi do Valto Ides. É um aluno parceiro nosso antigo. Eu sei que ele não é. A gente já conversou durante muito tempo. Durante suporte. Eu sei que ele não é de explorar o valor. Então eu não sei qual a proposta que ele fez pro cliente. Mas chegar alguém. E cobrar metade do valor, pessoal. Tipo, a média hoje. Dependendo da máquina. É de 6 a 10 centavos, tá? É a média de mercado hoje. Não importa qual cidade do Brasil você tá. Não vou dizer do mundo, né? Que eu tô exagerando. Mas independente da cidade do Brasil que você esteja. A média de locação hoje é de 6 a 10 centavos, tá? Quem tiver cobrando abaixo de 6, você já começa a ficar esperto. Essa empresa vai quebrar. Ou ela vai cancelar aquele contrato. Ou ela não vai quebrar, mas ela vai começar a atender mal o cliente. Ela vai demorar no atendimento. Ela vai colocar máquina velha. Não vai fazer a manutenção adequada. Ela vai colocar toner de má qualidade. E daí é que você mantém contato com aquele cliente. Você pode saber que daqui a pouco ele vai te procurar. E daí você coloca um valor que te dê lucratividade. Não entra nessa estratégia, ó. Eu trabalho há 26 anos com manutenção, pessoal. Eu já vi cada coisa. Que você não tem noção. Eu já vi cada coisa. Quando eu trabalhava na Xerox, tá? Lá em 1995, 1996. Talvez muitos de vocês aqui não eram nem nascidos. Eram crianças ainda. Teve umas loucuras aqui em Curitiba. Teve empresas aqui em Curitiba que ficaram famosas por causa disso. Que tava todo mundo cobrando uma média. Na época, né? Na época, o pessoal cobrava uma média de 4 a 5 centavos. Isso há 20, quase 30 anos atrás. Entrou a empresa assim, cobrando 1 a 2 centavos. Ó, deu um exemplo ali, né? Ele fez a 3 centavos. Não sobrevive, cara. Não tem. Você pode procurar a máquina que for hoje. Que máquina que você tem hoje? Exatamente. 6 centavos é um valor excelente. Você pode apostar. Daqui uns dias você vai voltar aqui e vai me dizer que esse cliente tá reclamando da empresa. Ou essa empresa ou teu próprio concorrente quebrou e foi a falência antes. Ou ele continua atendendo mal e porcamente o cliente e o cliente vai reclamar e não vai mais querer ficar com ele. Porque às vezes o cara mantém assim, né? Vai levando. Ele vai atendendo. Ele vai mantendo assim. Mas chega uma hora que o cliente não quer. Chega uma hora que o cliente não vai aceitar isso. Porque 3 centavos não tem como. Só de toner hoje. De toner. Compatível, tá? Não vamos nem falar de original. Pra você trabalhar hoje com toner compatível ou remanufaturado, que o valor de você fazer a remanufatura dentro de casa é um pouquinho mais em conta. Mas você trabalhar com toner remanufaturado a comprar um cartucho compatível novo, o teu valor vai variar aí de 0,7 a 1 centavo. Então você vai ter um custo próximo de 1 centavo aí. Aproximadamente 1 centavo só em toner. E os outros 2 centavos. Aí você vai ter um custo próximo aí de 1 a 1,5. Isso, estou estimando assim, mais ou menos. Uma continha de boteca. Conta de padaria, como costuma dizer o ditado, né? Tá? Você acha que você vai conseguir um valor de manutenção inferior a 1 centavo? Difícil conseguir um valor inferior a 1 centavo. Difícil isso. Tá? Tem que estar muito bem programado aquilo, funcionando que nem um relógio suíço. O negócio, e o cliente ser extremamente cuidadoso e você não gastar gasolina, não gastar com deslocamento. O cliente vizinho aqui, você atende ele a pé, né? Para você gastar 1 centavo com toner, 1 centavo com manutenção. Se você conseguir isso, se o teu concorrente conseguir isso, aí 3 centavos, tá? E daí ele cobrou... Vamos chutar aí. Vamos supor que esse teu cliente é para 5 mil páginas. Ah, ele se empolgou, né? Ah, o cliente falou que vai cobrar... O cliente falou que vai rodar 10 mil páginas. Então, 10 mil páginas, tá? Para 3 centavos. 300 reais por mês.